Para as ações e dólar caírem juntos, teria que acontecer uma forte venda de ações, fariam as ações cair. E para o dólar cair também, os investidores estrangeiros teriam que estar colocando bilhões, dezenas, centenas de bilhões de reais aqui no Brasil. Só que, por que eles vão entrar com centenas, dezenas de bilhões de dólares aqui no Brasil, se não é para investir? Eles vão deixar na poupança? Claro que não. Então, nunca aconteceu justamente porque não faz sentido nenhum acontecer. Momentos de queda nas ações são fortes vendas. Quando são fortes vendas, geralmente essas vendas se dão por investidores estrangeiros que tiram seus dólares daqui. E por isso o dólar sobe. O dólar cair seria os investidores estrangeiros colocando dezenas, centenas de bilhões de dólares aqui dentro do Brasil. E todo mundo vendendo ações. Só que todo mundo vende ações quando? Quando tem uma crise começando ou quando tem uma crise acontecendo. Por que que investidor estrangeiro vai colocar um monte de dinheiro aqui se tem uma crise acontecendo? Ele vai investir em qualquer outro lugar do mundo. Não faz nenhum sentido isso acontecer. Então, vamos lá.